Paz do Senhor, bom dia, não se dorme ou nem tarde, agora hoje cedo, mas amém, glória a Deus pro nosso devocional, devocional número vinte pra glória de Deus, vamos lá, eu vejo salmo, primeiramente, salmos capítulo trinta e sete, versículo vinte e três, os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor e ele se deleita no teu caminho, embora caia não será completamente derrubado, pois o Senhor o sustenta com a tua mão, eu fui jovem e agora sou velho e ainda não vi o justo desamparado da sua descendência mendigando pão, eu amo muito esse versículo porque muitas das vezes no meu começo de caminhada eu pensava em desistir e eu lembrava disso e Deus sempre agia através e mediante da palavra dele, né, então eu fico grata a Deus, que Deus é fiel verdadeiramente e cuida dos seus, né, mesmo que a gente passe umas pelejas, umas provinhas, umas coisinhas, Deus sempre tá ali cuidando dos dele, não, olhinho pesado, mas, mas nós vamos lá, né, a gente olha muito forte, primeiro é João capítulo cinco, todo aquele que que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama, aquele que o gerou também ama o que dele foi gerado. Nisso sabemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, Deus, então nós amamos a Deus quando nós obedecemos a palavra do Senhor, né, porque este amor é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados, tem gente que fala, ai muito pesado, nossa, ai nossa que fardo pesado, Jesus veio pra um fardo, um jugo leve, um fardo simples, qualquer coisa mais leve, qualquer coisa menos pesado do que passar a eternidade no inferno, então nós precisamos sim obedecer, se eu digo que amo a Jesus, mas eu não cumpro a palavra dele, é porque eu não amo ele, é porque eu amo a mim mesmo, é porque eu amo as coisas do mundo, a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, então, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, então, ou seja, todo aquele que é nascido em Deus, que é nascido em Deus, aquele aí Jesus vai dizer, aquele que quiser vir, eu posso me negar com você mesmo, tome sua cruz, e aquele que quiser vir após mim, tem que nascer de novo, então, nascer como nascer em Cristo, antes eu era uma velha criatura, uma criatura carnal, uma criatura briguenta, uma criatura fofoqueira, uma criatura contandeira, mas hoje não, hoje eu sou uma nova criatura, antes eu era uma pessoa que me prostitui, uma pessoa que me drogava, uma pessoa que eu era lésbica, mas não, hoje não, porque o amor de Deus está em mim, eu creio que quando a gente ama a Deus, a gente também se ama, né, quando a gente ama a Deus, a gente ama o nosso próximo, então, nós repensamos as nossas atitudes, quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê em Jesus Cristo, que é o filho de Deus, então, ou seja, Jesus é filho, né, é, mas ele era o próprio Deus, então, ou seja, ele veio, ele foi tentado, ele padeceu dificuldades, mas ele venceu, então, nós nele venceremos, como nele, por quê? Porque quando nós passamos por dificuldades, nós nos lembramos de onde ele passou, que o que ele passou, ninguém passou, ninguém passou o que Jesus passou, então, nós comparados a ele, nós nos fortalecemos, falamos, não, se ele venceu nele, eu também vencerei, nele, por quê? Porque de nós próprios, nós não temos força pra vencer, mas nele nós vencemos, então, gente, quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê em Jesus Cristo, eu só consigo vencer o mundo, as coisas do mundo, se Jesus Cristo estiver na minha vida, entendeu? Eu não tenho força suficiente pra sair do meu pecado sozinho, tem gente que fala, ai, primeiro eu vou largar meu pecado pra aceitar Jesus, não, primeiro você aceita Jesus pra ele te fazer largar o teu pecado, porque sozinho nós não temos poder de fazer. Este é aquele que veio por água e sangue é saber Jesus Cristo, não apenas por água, mas por água e por sangue, o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é verdade, então, ou seja, é ele que testifica, porque são, porque três são os que dão testemunho do céu, pai, a palavra e o Espírito Santo, quem é a palavra? Jesus. Ele e João, ele era o verbo que desceu na terra, então ele foi a palavra cumprida descendo na terra, os três são um, então, ou seja, o pai, a palavra e o Espírito Santo, quem desceu na terra? A palavra, quem desceu na terra? Jesus, quem desceu na terra? O verbo que se fez carne, então, ou seja, ele era a própria palavra cumprida pra dizer pra gente, não tem como vocês correrem disso, porque se eu conseguir vencer, vocês também vencerão através de mim. Esses são os que testificam na terra, o Espírito, a água, o sangue e esses três concordam em um. Você já reparou que tudo que tem na terra, tudo é formado de água, tudo que tem na terra tem uma grande quantidade de água, né? E a ciência ainda tenta dizer que é muito louco isso, gente, eu amo a Bíblia, eu amo demais, porque é que fala tudo, se recebemos os testemunhos do homem, o testemunho de Deus é maior, porque este é o testemunho de Deus, que ele testificou no seu filho. Então, gente, quando lá no início, é, uma vez eu fiz um vídeo falando, né, quando Deus fala, haja, haja luz, ali ele estava, o que? Jesus, porque lá no princípio, a Bíblia diz que lá no princípio ele já existia, então, Deus é pai, Jesus é filho e o Espírito Santo, que foi deixado pra nós através da ida de Cristo. Então, gente, é, não é errado, porque primeiro é Deus, Deus, filho e Espírito Santo, essa é a ordem, pai, filho e Espírito Santo, né, a Santíssima Trindade. Aquele que crê no filho de Deus tem em si mesmo o testemunho, aquele que não crê em Deus faz dele mentiroso. Portanto, não crê no testemunho que Deus deu do seu filho. Ou seja, eu não posso crer em Jesus Cristo, não crê em Deus, entendeu? Este é o testemunho que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu filho. Aquele que tem o filho tem a vida e aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Ter o filho de Deus é ter a palavra de Deus na minha vida, você entendeu? Não adianta o sol falar, eu aceito Jesus, eu confesso Jesus, eu creio em Jesus. Se eu creio em Jesus, eu preciso colocar em prática o que está na palavra dele. Não tem como eu dizer que eu creio em Jesus, mas não põe em prática a palavra porque ele é a própria palavra, assim, entendeu? Entendeu? Estas coisas escrevi, vós que credes em nome do filho de Deus, a fim de que saibais que tens a vida eterna e para que creiais em nome do filho de Deus. Tem gente que fala que a salvação é só crer no nome do filho, é só crer no nome de Jesus. Mas tá, se eu crer no nome de Jesus, mas eu não faço o que a palavra dele me manda, é como se eu não cresce. Por quê? Porque ele é palavra, entendeu? Se já viu, tá? Eu creio, bom, eu creio que eu tô viva, mas eu vivo como morta. Que sentido que faz nenhum. Então, essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa conforme a tua vontade, Lia, vem aqui, Lia. Se pedimos conforme a tua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos todas as expedições desejadas. Deus, ele opera quando nós pedimos algo que ele está de acordo, né? Então, se alguém viu o seu irmão pecar, um pecado que não seja para morte, deve orar. E Deus dará vida àquele cujo pecado que o pecado não é para morte. Então, às vezes, tem pecado que é para morte, mas tem pecado que não é. Tem pecado que é erro. Tem pecado que, ai, fulano tá errando, eu vou lá ficar confrontando ele, eu vou lá ficar falando da vida dele. Não. O que que nós temos que fazer? Orar pra que Deus converta ele, pra que Deus, a misericórdia se alcança, pra que o arrependimento chegue, Lia. Vem aqui. Então, não há pecado, que é, não há um pecado que é pra morte e não digo que deve-se orar por este. Toda a injustiça é pecado e é um pecado que não é pra morte. Sabemos que todos aqueles que é nascido de Deus não pecam, mas o que é gerado por Deus o guarda, o maligno não lhe toca. E nós sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz do maligno e sabemos, ou as coisas do mundo são más, jaz do maligno é o que está mal. Então, as coisas estão mal, mas desde o princípio era assim, não. Mas aí, lá no princípio, Adão e Eva erraram, pecaram e o mal entrou. Mas nem sempre foi assim. Então, ou seja, o mundo jaz do maligno, o mundo está mal. E sabemos que o Filho do Homem veio e nos deu um entendimento que podemos conhecer aquele que é verdadeiro e nós estamos naquele que é verdadeiro, ou seja, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro, a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, você entendeu que se eu amo Jesus Cristo, eu tenho que abrir mão dos ídolos? Primeiro é João. Ídolo é o quê? Aquilo que eu amo demais, acima de Deus, eu não consigo deixar, eu não consigo deixar aquele sapato alto por causa de Deus. Ídolo. Eu não consigo deixar aquela saia curta pra viver com Deus. Ídolo. Entendeu? Pergunte a Deus o que que tem sido ídolo na sua vida, amém? Então, é isso. Essa palavra pega aí, porque é de graça. Mas ela nos confronta, mas ela nos transforma. Eu amo a Bíblia, gente. Senhor amado, eu quero te agradecer por mais um dia. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando, o Senhor possa estar nos guardando, o Senhor possa estar nos livrando, o Senhor possa estar nos direcionando. Deus, faz com que a Tua palavra seja fiel em nossas vidas. Faz com que nós caminhamos, Pai amado, Pai querido, meu Deus, focados e firmados na Tua presença. Obrigado por mais uma oportunidade, que a Tua misericórdia nos alcance nesse dia e nos dê vitória pra glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente, povo de Deus? Beijo, Deus abençoe.